Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, olha quem que vai andar na fan aqui, ó Salve rapaziada, e aí mano? Iago que eu enrolei aqui na voz, mano, eu não tô nem acreditando, eu vou andar nela e vou voltar aqui pra gente trocar uma ideia, velho Anda nela, acelera, eu preciso andar nisso aqui pra acreditar no que eu tô vendo E vê o que você acha, isso mesmo Primeiro passo que você tem pra andar nela é testar os freios Testa os freios, aí você mete o braço Vai, vamos O Riva andou, se quiser você pega um conselho pra ele Ô Riva, fica tranquilo aí, pô Tamo aqui com o nosso profissional também E aí mano, você vai dar uma voltinha também? Eu vou ir pro Mini, começa pra São Paulo, é o profissional da tua loja pra dar uma volta nela E aí acabou que a gente se encontrou aqui Aí ó, já era, então é hoje mesmo que você vai dar um rolê nela Aí rapaziada, ó Pode ir lá, vai lá Aí rapaziada, o bicho quer andar na rua com a moto, pôr esse capacete já era É, cuidado que a moto é aquela... É, cuidado que ela abre Ele sabe empinar? Ele sabe empinar? Sabe Ah, bom mesmo, se ele não souber, ele tá fudido Olha lá rapaziada Se ele não souber empinar, ele tá fudido E aí, não vai lá na rua não? Não, não vai lá na rua, pôr Então vai, 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 então vai É, dá uma voltinha pra você conhecer a moto Olha lá rapaziada, olha Iago Youtube aí, ó Olha lá, já gostou já, hein rapaziada Olha lá rapaziada, o bichão, ó Ah, eu fiquei gostando do bagulho Vai dar uma puxada, quer gostar? Vai, agora quer ver você mandando a mão mesmo Vamos ver se é do grau Não dá corda não, gente Vira pra trás, não é pinto o kit Olha lá rapaziada, tá pegando confiança no trem, ó Tá pegando confiança, ó Ele vai abortar a missão agora, já ficou com medo já Vamos ver o que ele achou da fan 600 O que você achou? Coração, tá como? Ah, mas você tá com medo de acelerar? Ei pai, eu tô com medo Achei que você ia mandar a mão ali pro bagulho trepar Eu tô com medo de não ter freio, filho Que ela passar direto Ah, entendi Não, mas aqui de primeira você pode mandar a mão pra ela abrir A intenção é fazer correr, não é fazer freio, não Não, meu parceiro Ó Meu parceiro, tá bom Você tá com uma sola de sapato grossa Igual a coisa pôr no chão Ei pai, você é doido Eu tô ligado que o Lucas ele empina Eu tento, eu tento Então eu quero ver se tirar pelo menos a roda da frente do chão Eu vou tentar Nem que for dois dedos Não é difícil Se você mandar a mão aqui Ah, ela vem no peito aqui, ó Ela vem comigo Eu quero ver agora Quero ver agora o fera aí andando Na Fan 600R Ó, o controle de tração tá desligado, viu Tá, tô desligado aqui O controle de tração Rapaziada, o Lucas vai andar Eu quero ver O senhor erguei pelo menos uns dois dedos a roda do chão Dois dedos? Dois dedos tá bom, já tá provado Dois dedos tá provado Tá com o freio Faz o teste, muda nela Vê o que você acha do freio Eu vou em Recife e volto rapidinho Beleza, então Aí rapaziada O Lucas vai dar um olê na Fan aí Pô, mas nem é tão pesado, né? É, não parece que tem um motor twister, né? Parece que tem um motor twister, né? Só ligue neutro, tá só ligue neutro Rapaziada, ele mandou a mão mesmo no bagulho Ele mandou a mão mesmo, mano Ele acelerou, ele acelerou mais Dá pra sair pra espéciei a sua sucata em Sergipe Ah, isso aí, rapaziada E ele ergueu mesmo o trem, bicho Mano, dá medo, mano Ele ergueu, hein Mas você ergueu mais que ele, eu acho Mas o pneu da frente não tá no chão, não Tá só ali, suspensa Só tá Eu fiquei com medo Só tá que boa Isso aqui acaba, mano Fiquei com medo de passar direto É, né? E ali também, ali também acaba rapidinho? É, acaba também Rapaz Olha lá o bichão, rapaziada, ó Ele gostou, olha lá Ele gostou, viu? Gostou Sobe Sobe primeira, segunda, terceira Ela vem que vem As marchas vem que vem, ó Rapaz O Lucas gostou da moto, viu? O Lucas gostou Olha lá, rapaziada Vamos ver o que ele achou da moto É surreal, mano Rapaziada, o pau, pinto É surreal E aí? Gostou? Tá limpinho ou não? É surreal, mano E amor? Tá tremendo por quê? Tá ligado Vamos trocar na 1200 agora Uma na outra Já não leva a cor da 99 E aí? Fazer uma reunião com a equipe aqui Vamos, do céu, velho Fale o que é isso pro cara, pô É surreal, mano O bagulho é pegado Vamos pegar a prática do bagulho Que já era Eu tenho um projeto mais da hora pra você fazer Qual? Você tá com a Tifã, não tem? Tem, tem Vamos jogar o motor da 1200 nela Eita, pô Tu não se garanta, tu não se garanta Eu tiro dali agora, hein? Pra gente colocar lá Olha Aproveita que o Riva tá aqui, já ajuda E aí, Riva? Você tá aqui, já ajuda Não dá ideia não Porque vai sobrar Sabe pra quem? Hã? Essas ideias doidas tuas? Hã? Opa, calma Eu pra mim, velho Já junto os dois É agora mesmo Ó, quatro motores de 1250 Quero ver E aí? Tu não compra essas ideias não, velho É errado Não faz, velho Não tem tempo ruim, não Os caras são mais loucos que a gente Esses caras não batem bem na cabeça não, né? Os caras tem as condições A gente tem as ideias Né? Vai dar bosta, então Vai dar merda Vai dar errado Vai dar errado Então, rapaziada O Lucas gostou da moto E é porque eu dei só três voltinhas É diferente o negócio, né? Mas uma moto andava, dá pra você ir buscar pão Velho, logo quando a gente chegou eu falei Rapaziada Eu falei pra Gustavo, né? Mano, eu acho que eu não me garantia botar 200 Mano, o bagulho é seguro, velho Não, o bagulho dá 200 por hora Você nem vê Tem uma estabilidade, você não percebe É Testeira já bate nos 200, não bate? Bate Por incrível que pareça é diferente Tipo, a fan A fan da gente tá dando o que? O incente 180, né, vai? Isso, por aí Dá mais A turma ou o incente e 20, vai? Brincadeira, velho 80 Mano, seguido O incente e 80 é diferente A estabilidade não é a mesma É, acho que é por causa do motor Que é pesado É pesado, deixa a moto É, deixa ela bem estável no chão Não dá pra empinar, mano Porque o motor é pesado Mas quando a gente vai ir primeiro, ela vem, mano É Vem, ela vem Se acelerar, ela faz isso aqui, ó Vira, se acelerar, vira pra trás Parabéns, mano Parabéns, pelo projeto É isso aí, mano A adrenalina é louca, né, mano? É um bagulho diferente, né, mano? É um bagulho top, mesmo Mas que se tiver um pedacinho de pista ali, você dá 250 Ah, essa que não tem lá É, eu faço, pera aí Vamos fazer um trato, então Se você vender a fan da Rivas Rivas 600, eu vendo a fan 600 pra ele, vai? Pronto, eu compro a Rivas 600 Já vai aproveitando o S5 pra ele Ele tá pensando, ele quer vender, ó Ei, calma aí, como é, parceiro? Não, não precisa falar não, que eu vou falar não também Eu vou te pagar, ó Tá fechado Fechado, véi? Já era Beleza de maria Já qual o valor de logo? Rapaz Aí o Cauê tem que pôr na ponta do lápis Os dias Tem valor Eu imagino, mano, porque eu tenho que ser Ele tem que pôr na ponta do lápis É a minha primeira moto E eu não vendo por nenhum valor Não vendo, mano No caso aí, não tem preço Não tem valor É, não tem preço Tem valor, tá ligado? O valor é sentimental É, não é isso Eu não vendo também, tá ligado? Eu tenho a fan, rapaz Eu não vendo por nada, tá ligado? É uma moto dessa aqui, ó É um projeto que custou pra fazer Foi do zero até agora Então vender não vale a pena, mano E na época a gente comprou um motor desse Só um motor desse A gente pagou 10 mil, né? Só no motor Então Hoje, hoje De investimento aqui De gastou quanto? Mais ou menos De investimento Essa moto de investimento Ela tem uns 15 mil de investimento Mais ou menos 15 mil? É Eu custava uns 25 ainda Não, é porque Não, é porque Tem o valor da moto, né? É que tem o valor da moto, né? É que tem bastante coisa Foi patrocinado Foi 20 mil É que o valor da moto Com tudo É uns 20 mil É porque, tipo A gente foi patrocinado No escape A gente foi patrocinado No radiador É, a gente teve bastante patrocínio No painel Na pintura Muito top, parabéns, mano Teve bastante patrocínio aí Tempo diferenciado Viu? É isso aí, mano É nóis, rapaziada Os caras curtiu Gostou da moto Agora o foco é Vamos terminar nosso vídeo aí Vamos terminar nosso vídeo Vamos pro que interessa Vamos pro que interessa Deixa a galera doida aí E aí, neguinho Vamos pro nosso vídeo? Vamos pro nosso vídeo? Vamos Então demorou, então Então, tira o tênis azul aí Corri vai estar com medo Tira o tênis Vou colocar no seu pé Tira o tênis Você me dá esse aí E você coloca o meu aí Nós trocamos um em um Você coloca o meu no seu Mas cabe, é o mesmo tamanho os pés? Um em um É o tamanho os pés? Se ficar pequeno, eu corto Se ficar grande, eu boto Metade Puxa dentro Já era Põe o parafuso dentro e pau Então, é isso aí, rapaziada É nóis Até o próximo vídeo E tchau, obrigado Tchau E aí 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 E aí